Eles perceberam agora de que nós existimos independente da vontade deles. Eles perceberam agora que nós não somos uma coisa qualquer, de que nós somos uma parte da sociedade brasileira que levanta às 5 horas da manhã para trabalhar, que trabalhamos até 18 horas, depois ficamos 3, 4 horas dentro do ônibus para voltar para casa. Quando chegamos em casa, às vezes não temos comida suficiente para comer. Hoje, quando se vai no supermercado, as pessoas não conseguem mais encher um carrinho como enchia no tempo que nós governávamos esse país. Transcrição e Legendas Pedro Negri